Olá, eu sou Marcelo Dagan, esse é o programa Artesanando e hoje é dia de Natal? Pois é, a gente fez questão de publicar um vídeo hoje, mesmo sabendo que teria pouca gente interessada no YouTube, a gente fez questão de colocar porque queria desejar para vocês um dia muito bacana, cheio de amor, de esperança, de coisas muito legais, de união de família sempre, de paz, enfim, isso é o mais importante. E aí a gente tem nessa época um pensamento muito recorrente, que é ficar pensando sobre o que aconteceu neste ano que está terminando e o que a gente pretende fazer para o ano que vai chegar. E aí, já pensou tudo que você pode reciclar na tua vida, na tua emoção, no seu dia a dia? Foi pensando nisso que a gente resolveu mostrar um vídeo que eu fiz lá em Trancoso, na Bahia, mostrando um pouquinho da beleza de Trancoso e uma loja muito bacana que tem uma artista maravilhosa chamada Laila Sef, que faz um trabalho de reciclagem sensacional. Vocês vão assistir o vídeo e no final eu conto do que é feito o material que vocês vão ver. Gostaram? Lindíssimo, né? Cada coisa, uma mais linda que a outra. Essa loja tem materiais de vários artistas brasileiros, não só da Laila, mas esses lustres em especial, que são tão lindos, tão chiques, tão coloridos, são feitos todos de garrafa pet. Acredita? Tem lustres aí que tem mais de mil garrafas pet utilizadas para compor essa peça tão linda e que você nunca imaginou, olhando ali de perto, que aquilo ali é uma garrafa pet. Parabéns para a Laila, os contatos dela estão aqui, o contato da loja está aqui. Se você teve interesse em conhecer mais, em conversar com ela, entre em contato com ela, certo? E aí, pensando que a gente está chegando aqui no finalzinho do ano, eu resolvi fazer uma peça muito rápida para você decorar a sua porta aí para o Ano Novo. Vou pegar uma fita da Progresso Claro e a gente agradece muito a parceria das fitas Progresso, dos Elásticos São José e de Feltro Santa Fé nesse ano que passou, porque sem eles a gente não consegue fazer o programa. Fica mais difícil. Então eu quero agradecer a todos eles. Muito obrigado. Eu vou pegar mais ou menos aqui uns 80 centímetros de fita. Essa é uma fita aqui de 5 centímetros de largura, num azul muito bonito. E vou pegar aqui, ó, essas peças. Na verdade, essas pombas aqui, elas foram feitas há muitos e muitos e muitos anos pela revista Faça Fácil. Nem existe mais. Num trabalho que eu fazia com o Feltro da Santa Fé na década de 90. E esse Feltro ainda é de lã. É uma relíquia que eu tenho aqui de algumas peças que eu guardei na minha vida inteira. São 30 anos de carreira o ano que vem. E aí eu vou pegar essas pombas aqui e com a cola quente, eu vou aplicá-las aqui. Elas já têm cola quente porque elas tinham sido aplicadas em outras bases, tá? E eu vou colocar essa pomba aqui no finalzinho da fita e colá-la aqui. Ela vai dar um peso que eu preciso. Olha, até escapou um pouco de cola. Você pode fazer isso em papel também, que fica bacana. Pode fazer em tecido dublado, que é pegar o tecido e colocar a termolina, pra ele poder ficar baixinho. Vou pegar, eu tenho mais outras pombas aqui, tá vendo? De tons diferentes de Feltro. Vou deixar a branca no meio. Aqui a cola quente toda. São peças que eu guardei, então elas têm um pouquinho de defeito, não tem nenhum problema, né? Vou posicionar aqui, que é pra poder colocar as pombinhas. Vou pegar essa mesma fita. Vou fazer um laço falso. Tenho aqui o laço falso. Aí, eu vou pegar essa mesma fita que eu usei aqui. Vou fazer aqui uma alça um pouquinho grande. pra poder você encaixar aí uma maçaneta. Esse que tem aqui, um enfeite pra porta. Pra todo mundo que chegar na tua casa, no ano novo, saber que você espera que todo mundo esteja em paz. Certo? Esse foi um videozinho rapidinho, de uma dica rápida de presente de Natal pra você. A gente espera aqui do Atesanando que vocês tenham tido uma noite muito bacana, que estejam tendo um dia muito legal, que 2018 seja absolutamente maravilhoso, porque acima de tudo, você tem ao seu lado pessoas que te amam, que gostam de você e que torcem por você. Um beijo, porque a gente também torce pra você, tá bom? Tchau. 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 Tchau.